Fala rapaziada, como é que estamos rapaziada? Vamos que vamos aqui, começando mais uma fase do triciclo do Samuca. Como eu falei para vocês, já mandei a roda lá para o borracheiro, para fazer a troca do pneu e começando aqui, essa etapa aqui do triciclo do Samuca. Já cortei um suporte que estava aqui na base onde eu vou fazer o para-choque. O turbinho está aqui e eu tirei o coletor, porque o coletor, caso vocês comprem esse coletor dimensionado, que ele já é próprio para triciclo, bug, ele vem dessa forma aqui. Esse aqui ele vem com, já com a rosca aqui para botar a sonda lambda, mas tem que fazer aqui a adaptação para colocar o silencioso. Então aqui eu já cortei um tupo, já fiz uma abertura nele aqui para colocar a braçadeira, então fiz quatro cortes aqui para na hora de botar a braçadeira ele dar uma pressão. já lixei a borda aqui e agora eu vou soldar ela aqui, para depois encaixar o turbinho aqui. Então vamos lá na solda e daqui a pouco, na sequência aí, vocês já vão ver a soldada aqui. Vou soldar aqui, no caso na MIG. Então tá aí, rapaziada, já soldei a ponta aqui, tá? Onde vai ser preso o turbinho. Soldei aqui na MIG toda a extremidade, de ponta a ponta. Agora eu vou dar só uma... Uma esmerilhada aqui e já tá pronto já. Depois dá uma tinta alta temperatura, só para evitar que enferruje muito rápido, né? Porque enferrujar não tem jeito. Então é isso aí, rapaziada. Vou botar no local e agora vamos para fazer os pedais do triciclo aqui. Segue aí. Valeu! Estão dando continuidade, rapaziada. Estou fazendo aqui a haste do pedal. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu estou fazendo. Aqui eu vou dar um close aí. O que eu fiz? Aqui eu estou usando uma barra chata, tá? De 10 milímetros. Eu fiz os cortes para poder curvar ela e vou encher de solda aqui, para dar um acabamento. Então o pedal ele vai trabalhar nessa posição. Eu vou soldar um tubo aqui de uma polegada de espessura, né? E vai entrar aqui a pedaleira de alumínio, para fazer os pedais ali do triciclo do Samuca. Esse aqui vai ser o da embreagem e esse aqui do freio, tá? Então, mostrando aqui no triciclo como é que ele vai ficar. O pedal desse triciclo, ele era muito juntinho aqui. Então eu cortei, tá? Estou alongando ele e jogando ele para fora. Essa muka tem a perna mais comprida. Então o pedal vai ficar aqui nessa posição. Então eu vou soldar aqui e na continuidade vocês vão vendo aí, rapaziada. Aí já fiz o fechamento de solda aqui, tá? Dos dois lados. Agora eu vou dar uma esmerilhada e soldar o tubo aqui de uma polegada aqui dos dois lados, para colocar a pedaleira. Rapaziada, a minha solda está ficando boa, hein? Sei não, mas um dia eu ainda fico bom nisso aí. Vamos que vamos. Vamos. Então, sei lá, rapaziada. Eu já soldei os dois aqui, tá? É assim que ficou. Volta a ser uma peça maciça. A outra também está aqui. Agora eu vou cortar um tubo ali de uma polegada. E o pedal é esse aqui. Esse aqui está mais curto, porque lá eu já vou aproveitar o engate lá que está do freio, tá? E ele vai ficar nessa posição aqui lá. Vou soldar o tubo aqui. Vou cortar agora dois tubos de uma polegada. Vou soldar e mostro para vocês aí. Então, rapaziada. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu já cortei o tubo, tá? Esse aqui é com uma polegada de diâmetro externo, que ela vai encaixar certinho aqui no alumínio. Aí eu vou soldar aqui, tá? Eu já coloquei no esquadro. Já prendi tudo aqui no imã. E agora eu vou fechar a solda aqui na volta. E aí eu vou fechar a solda aqui na volta. Aí, rapaziada. Eu deixo um pouquinho afastado aqui, um milímetro afastado, para que a solda penetre lá dentro. Aí eu vou prender ele nos quatro cantos. E depois, eu faço esse tamanho dele. Total. E aí E aí E agora eu estou fechando de pouco a pouco, para ele não torcer, então eu fecho o mago, e depois eu vou fechando o outro lado. E agora eu vou fechando o mago, e agora eu vou fechando o mago, e agora eu vou fechando o mago. E é isso aí, já fechou todos os lados aqui, aqui eu vou dar um close para você dar de uma galha. E é isso aí rapaziada, soldado. Agora eu vou botar um disco flap, vou acertar aqui a borda para ficar redondinho, e depois é só fixar lá no local. Então é isso aí, o pedal está aqui, vai entrar aqui em alumínio, e vai ficar um pedal bacana aí. Samoca, tamanho do teu triciculo aí, Samoca. Vamos que vamos. É isso aí rapaziada, aí eu não preciso mostrar na sequência, vou fazer o outro, eu vou ver se dentro desse vídeo ainda consigo colocar ele no local e mostrar para vocês ele lá. Beleza rapaziada, vamos que vamos. Despertar. Um ano, eu vou fazer o outro. Vou botar uma roupa aqui, rapaziada. Vou botar uma roupa aqui. 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 E no chão. Então no final eu vou ver se o tamanho ficou bom. Mas é isso aí. Vou mostrar para vocês. Vou botar uma roupa aqui. Vou botar uma roupa aqui. Para vocês dar uma olhada aqui. Para vocês dar uma olhada aqui como é que ficou. Então é isso aí. E está a embreagem aí. Aqui eu vou botar um batentezinho de borracha para limitar aqui no para-choque. Ou de repente eu vou mudar o para-choque. Vou cortar ele aqui jogando um pouco mais a frente para mim ganhar mais espaço aqui. Mas ficou bom. A embreagem também está desregulada. Então de repente ela não vai precisar desse curso todo não. Ela provavelmente vai ficar certinha aqui. Beleza rapaziada. Beleza rapaziada. É isso aí. É isso aí. Isso aqui vai ficar fixo. Não vai ficar móvel. E estamos aí com a embreagem pronta. E na sequência eu vou fazer o freio. Então valeu rapaziada. Então valeu rapaziada. Essa aí é mais uma fase aí do triciclo do Samuca. Fizemos o pedal. É... Fizemos também o escapamento. Raquel vai mostrar para vocês ali também. Só está faltando colocar a braçadeira. Para colocar... Para travar ele. Travei o escapamento. Ele vai ficar nessa posição aí. Tá? Aqui como vocês viram. Eu fiz os rasgos. Para a braçadeira na hora que eu apertar. Ficou uma solda bacana. Não esmerilhei. Não lixei nada. Do jeito que eu fiz a solda. Tá aí. Ficou bom. E vai entrar aqui o escapamento. O silencioso. Que é um turbinho. Bem pequenininho. E a partir daí. Eu vou botar a roda no local. Depois que eu fizer freio. E por último eu vou fazer o para-choque traseiro. Eu quero tudo encaixando. Tudo certinho. Justinho. E é isso aí rapaziada. Aqui está muito escuro. Tá? Eu já providenciei. Semana que vem eu vou tirar um dia. Para mexer na iluminação. Vou botar mais lâmpadas. Tomadas. Tomada 32V. Vou botar a iluminação ali no torno. Iluminação na bancada. E tá se ajeitando rapaziada. Tá? Devagarzinho aí. Como eu sempre falo. Vamos de bom. Valeu rapaziada. Até a próxima fase. Essa aí é mais uma fase de trecido do samba. Valeu. Tchau. 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 Tchau.